Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mãe Renata Rir, eu sou a Katyn, eu sou o Marcio E sejam muito bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje vamos fazer aqui um desafio Do balão Do balão com esses palitinhos aqui Esse mesmo E vai funcionar da seguinte forma, vai ter o balão aqui dentro e a gente vai furando E quem conseguir furar E quem conseguir furar ganha Ponto Ganha ponto E vamos ver quem vai ganhar Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no meu canal E ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum de novo Então bora lá Bora Quero ver quem vai conseguir estourar o balão Zerinho 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 A Mãe Renata foi De novo Pé, meu papel, tesoura Eu achei que não Amanda Amanda Uhul Tá, eu vou ganhar Eu vou furar aqui no meio Então vai Dois, três e... Uhul É quem fura ganha, né? Agora é você É tu É quem fura ganha? Quem fura ganha Um ponto para o Márcio Júnior Ele viu Ele viu Não valeu Ele viu Então viu o que? Não dá pra ver não Como é que você sabia que tava aqui? Se podia entrar aqui Ele Ele Chute Não, não, olha aqui Não, olha como aquele safado Ele falou assim Quem fura ganha, né? Pac Não valeu Não valeu As pessoas falam do quem fura perto E a gente fura do outro lado Que isso aí Não Ah Você viu, Márcio Júnior? Não Roubou, gente Ele botou o balão aqui desse lado Roubou Então vamos para o próximo Tá bom, ponto pra ele Vamos para o próximo Roubado Pronto, pode virar Eu imagino que você já tá olhando nos dentes dos buraquinhos pra ser Não vai Quem continua É ele que continua, né? Porque ele ganhou É, e ele já vai aceitar porque ele viu nos buraquinhos pra ser Que buraquinho Não tem buraquinho não Errou ainda Vai, eu não vou saber onde tem Aham Vocês acham que é roubado Próxima Ah, Fih Kathleen Eita Tá difícil, parece Fá, acho que tá no meio isso aí Então vai Bem feito Próxima Gente, ué Já sei Rapaz Já tive Agora tá difícil Esse aqui já foi Uai, gente Alexis colocou o balão nesse Ela não colocou o balão em Tani não Coloquei sim Isso é possível Já colocou aqui Já colocou aqui Ai, Jesus É só um Roto pra mandar Era só um balão? É, só um balão Ganhei Ganhei Achei que era dois Achei que era dois Agora Achei que era dois pequenininhos Eu tava raciocinando um aqui e um aqui Agora você precisa de fazer um ponto pra perder Terceira rodada Vai Amanda Começa Agora eu começo Ela já vai acertar de primeira Ai, tu, Maxinho Eu? Vai Eu acho que vai perder Porque Ah, eu vou Perdeu, não falei? É, vai Fazer o quê? Gente Vocês vai ver que eu vou Você ganha, você não ganha E eu também Ah, gente Ah, gente Empatado Um ponto pra cada Agora o desempate E eu vou ganhar Bota aí Hashtag Amanda Hashtag Cat Hashtag Márcio Vou ganhar esse aqui Já tá óbvio Já tá óbvio O que, cara Então vamos lá Vai, bora, bora Desempate Desempate Final E eu já disse Que eu Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vai, vai Vai Ah, esse sou eu Ah, é Que ganhou Mas você vai Não Se acertar Você acertou É quem? Eu ou você? Eu Vai, mas sou muito bonitinha Ai, vai Nossa, eu tirei Que ele ia sentir agora Ah, não Eu falei Que eu ia ganhar Opa Opa Você viu Não vale Eu não vi Ela viu Ela viu Ela viu Ela viu Não vale Ela viu Olha 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 só Eu era a única Que tava aqui Virada pra eles Olhando Como que eu vi E eles que tava aqui Ó Gente, a produção Chegou com a notícia Pra gente Que ela trollou a gente Que não era só Três partidas Não Quatro partidas E que ia ter mais Então bora Vai Então Eu não ganhei Gente Mas eu tô na frente Vai perder De qualquer tipo Vai, moleque Ai, então vamos ver Sou eu Ai, vai, mexe aí Tá achando que tá É Ah, não tá Gente, você sai brincando E eu? Ah Gente, tá muito fácil E agora eu vou Colocar esse balãozinho aqui Pequenininho E murcho Vamos ver o que vai acontecer Continua E se a Amanda Ganhar mais um Eu acho que ela vai ser A vencedora Não vai ter pra mais ninguém Deixa eu perguntar uma coisa Tem mais um balão aqui? Tem mais balão? Não, não vou falar nada Ah Sai custando então Vai Senão vai ficar muito fácil Vai, vai É eu, né? Porque eu ganhei Ela ganhou assim É eu Ele olhou Ele olhou Ele olhou Tá olhando Olha o que eu tô vendo Não tem como ver Vocês expoaram minha vez? Ai, desculpa Vai Agora eu vou comer Agora tá difícil Ela colocou um balão mini Também tá cheio Imagina isso Tá muito difícil Olha a quantidade Olha a quantidade De varetas já E não conseguiu Curar É um balão mini Vai Não, esse balão tá correndo Não é possível Não tá andando Cara Vocês já tacaram muito pra cá Eu acho que ele vai ter pra cá agora Vai, moleque Acho que esse balão vai tá pra cá Deixa eu pensar bem aqui Cara, eu ainda acho que tá pra cá Também acho Não tá Não Não Cara, não é possível É possível Gente Vai mais se junto Acho que Chatíssimo Aonde tá isso? Vai acabar as varetas Ah não, ainda tem muitas ainda Tem que abrir mais Eu acho que ela tá trollando a gente Por quê? Vocês acham que não tem balão aí? É, não é possível É isso aí Não tem, não tem Esse canto tá muito vazio Não tá tendo nenhum lugar pra colocar Essa é a danidade dela Sou eu? O que você tá trollando? Sou eu? É Nossa, por um segundo eu achei que tinha ido pra minha filha Estourou? Estourou É o mini balão Ponto, para Que tamanho eu terei esse balão? Cadê o balão? Acho que tá aqui Era o rosa Ué, mas o rosa tá aqui? Ele estourou aqui atrás? Não É, era desse tamanho aqui O balão Gente, olha o tamanho do balão Ele era desse tamanho Nunca Deixa eu ver Ele furou Nunca Era esse tamanho Ah, ela lançou bem aqui Deve Próxima rodada Vai, Márcio Júnior É tu? Márcio Júnior começa Lembrando que o vencedor Vai ganhar uma rodada de Quantos picolés grátis conseguir comer? Opa Opa Essa Nossa Essa Nossa Calma É ganhar tudo, né? Posso? Ah não É justiça Quem ganhar Quem ganhar agora? Não Quem ganhar No final No final É Então já pode tirar o cavalinho da chuva Posso? Posso Mas ainda tem quantos Ainda tem quantos Cara, é essa produção? Quatro balões São dez balões Já foram quantos? Não sei Acho que foi o cinco Não Foi cinco Tem balão aqui não Foi cinco Foi torto Vai Foi torto Dá as botas Deixa torto Foi Não Eu tô falando que na hora Que eu vou enfiar Rolou pro lado Eita Rolou pro lado Cala aí Mãe Calma O que é isso? O que é isso, produção? Não, produção Cala Aí não vale Não é possível Então tá ali Vai Amanda com três pontos Márcio com dois E Katelyn com um Ou era pra ter estourado Ué Vamos gente Ué, se o balão não estoura A roupa é minha Eu vou buscar esse balão Eu quero que a Amanda ganhe Porque ela não vai comer Ela não vai comer muito picolé Ela não vai comer muito picolé Agora eu vou comer muito Se for uma estourada Ela vai comer muito também Eu também como Eu vou comer sim Vai, Márcio Eu passo Eu passo Tem que comer tudo lá na hora Um atrás do outro Tá bom Uma hora depois Gente Não Que eu entendi de novo E continua Amanda segue com Quatro pontos Márcio Júnior Dois E Katelyn somente um Gente Eu já estou na frente Mas o Márcio Júnior Ainda tem chance de ganhar Óbvio que eu vou ganhar Gente Eu não quero falar com vocês mais Tá Ah, mas vai Vai Talvez você fique em segundo Vamos lá Vai Vai, Márcio Júnior É não Vai, Amanda É eu, né Porque eu ganhei a última vez Estou bem aqui Atrás Ai, meu coração Dessa vez não está pra cá Eu acho Será? Eu vou bem aqui Mentira Iiii Dois Posso pra Katelyn Laranja Estou empatada com você Agora eu passo você Eu faço você Fico empatada com a Amanda E vai ter que ter rebote Continua Bora, vai Agora eu vou Katelyn Tá, vai Eu se ganho Se ganho Eu se ganho Eu se ganho Eu se ganho Eu prefiro que a Amanda ganhe Ah, não Snau Ah, não Mas está com 4 empatadas Não, está com 3 3 Eita Eita Aqui é que tem como empatada E a Amanda É, mas vou ganhar da Amanda Óbvio Então vamos lá Vai, vai Vai, Martins Júlio, é tu? Eu de novo? Vai, tu ganho Ah, pode ser eu Vai Agora eu quero ganhar, hein Não, vai empatada Bora rapidão Bora rapidão Vai, Martins Vai, Martins Que pulando você o quê? Ai, eu fico que... Cuidado, gente Vai devagar Então, gente Eu ganhei E ela vai dividir o seu colé com nós Quem colocou aí Hashtag Amanda Ganhou, hein Porque eu sou a vencedora E vou ganhar meus picolés E a gente também E eu quero ver Quantos picolés vai conseguir comer Eu vou conseguir comer 20 Vai comer nem 3 20, mas é tipo assim 5 pra ele 5 pra ela E o resto meu, entendeu? Não, e não vale É só você Tá bom, então Não, vale 100 Será? Comenta aí Vocês acham que vale ou não, gente? Vale Não vale, Martins Júlio Vale Vale Credo Pode isso aqui, ó Agora eu quero ver Não ganha